Mixagens, DJ, Renato Lopes, o dinossauro do som, Rádio Madruga Music Mixagens, DJ, Renato Lopes, o dinossauro do som, Rádio Madruga Music Mixagens, DJ, Renato Lopes, o dinossauro do som, Rádio Madruga Music Mixagens, DJ, Renato Lopes, o dinossauro do som, Rádio Madruga Music Mixagens, DJ, Renato Lopes, o dinossauro do som, Rádio Madruga Music Mixagens, DJ, Renato Lopes, o dinossauro do som, Rádio Madruga Music Mixagens, DJ, Renato Lopes, o dinossauro do som, Rádio Madruga Music Mixagens, DJ, Renato Lopes, o dinossauro do som, Rádio Madruga Music Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto